Música Fala galera, tá rolando a bola no Combo Fala Mais Joga de hoje Eu recebo hoje aqui no Combo o Santo e a Mora que são fundadores do estúdio Miniboss E que são designers de games e ilustradores, né? É isso, né? A gente vai falar sobre o desenvolvimento de games independentes no Brasil E também do Game Tower Fall, né? Isso Cara, primeiro eu queria saber como é o dia a dia de vocês ali no estúdio, no Miniboss Vocês fundaram juntos, né? O Miniboss Eu vou responder porque você tá jogando É Então, na verdade Não, se bem que o Santo pode responder pra ele ficar um pouco pior Pra dar uma distraída O Miniboss é um negócio muito estranho, assim Porque não foi muito consciente, né? A decisão de vamos fundar um estúdio, vai funcionar assim e assim Foi meio que nem você começa uma banda, assim, sabe? Começa a criar uns negócios juntos E quando você se dá conta, você já tem coisas, assim E precisa de um nome porque, né? Uma coisa mais espontânea É, foi muito espontânea Você tem essa ideia do nome no ônibus, né? É, a gente tava fazendo jogos juntos e a gente tava querendo fazer um blog pra pôr os jogos lá e mostrar pra mãe, pro pai, pros amigos E precisava de um nome pro blog, a gente falou, ah, foi um negócio legal, sei lá, Double Jump, ah, não, Double Jump já tem blog, ah, Miniboss, sabe? Pronto, só pra registrar, assim Mas foi muito espontâneo e até hoje não é realmente uma empresa ou um estúdio, é mais um... É mais só um nome, assim, é mais um selo de coisas que a gente faz independente em casa e aí põe como Miniboss só pra ter essa identidade mesmo, né? Só pra ter essa marca, né? Mas vocês consideram um selo, então? É, acho que eu, sei lá, o que define e melhora Algo mais próximo, né? Pô, legal, e como é que é o dia a dia de trabalho de vocês, cara? Vocês fazem tudo junto? Cada um tem uma função ali? Putz, depende do jogo A gente tem, a gente tem, a gente tem, cada um é melhor em alguma coisa ou outra, né? Então, tipo, a Mora, por exemplo, anima muito mais do que eu, de coisa, cria personagem Parabéns, você venceu a primeira É óbvio Ah, e eu fico mais falando pixel art, ou programação, game design, umas coisas mais assim, né? Mas a gente não tem nenhum papel Não é muito, assim, depende realmente do projeto, às vezes se é um projeto em pixel art, sei lá, estratégia, o negócio aí é mais desconsanto mesmo Fica mais a direção, fica com ele Aí, se é um negócio um pouco mais, sabe, não vai ser pixel art, vai ser alta resolução e vai ter muito texto, vai ter muito história, muito roteiro Aí já eu fico mais encabeçando a coisa, depende do que aparece, né? Assim, às vezes ou é projeto para outras pessoas que a gente tá fazendo como freela ou é projeto nosso E aí depois a gente vê quem que vai ficar mais liderando, assim Então vocês fazem freela e fazem projetos também de vocês No tempo que sobra Legal Eu ia perguntar, como que foi esse dia que vocês decidiram o nome Miniboss? Faz tempo isso? Foi em 2010 Acho que foi em julho ou agosto de 2010, assim Gente, quais são os desafios? Imagino que tem vários desafios para quem quer produzir game independente no Brasil Quais são os maiores deles? Eu acho que é meio parecido, assim, qualquer pessoa que tá trabalhando com arte no Brasil acaba passando por umas coisas de... Qualquer pessoa que tá fazendo um trabalho criativo e quer ser independente acaba sacrificando vida social Total, total Sacrificando dinheiro Dinheiro Aquelas coisas, assim, um pouco importantes Mas o que eu escuto as pessoas falarem muito para quem quer ser ilustrador ou quem quer ser músico ou quem quer ser jogador de jogos é sempre essa coisa da disciplina, né? Não, você tem que estudar muito, você tem que ficar várias horas na sua casa estudando e ficando bom naquilo E é passado como uma coisa, como um sacrifício, né? Como uma coisa que você tem que ter muita disciplina Mas eu nunca me considerei uma pessoa com muita disciplina, assim Na verdade, pelo menos pra mim, é uma coisa sempre muito natural Eu sempre preferi ficar em casa desenhando e criando minhas histórias do que ir pra balada, entendeu? Então também acho que é uma coisa da própria pessoa, assim, né? Ela gostar de fazer aquilo e acabar treinando e ficando boa meio que sem querer, sabe? É, imagino que isso deve ser quase que uma regra, né? As pessoas que trabalham com isso devem trabalhar porque amam, né? Muito louco, eu queria exatamente, eu ia entrar nesse papo porque, por exemplo, editais culturais de música, de teatro Eles rolam bastante no Brasil, né? Como é que rola os editais pra tecnologia, pra game? A gente não participa de quase nada disso Você tem muita coisa de cinema, né? Tem bastante coisa pra cinema É, bastante coisa pra cinema também Mas a gente não faz muito edital disso A gente nunca participou, acho que tem pessoas que são boas em participar dessas coisas, né? Em organizar, em montar o planinho, em mandar e deixar aquilo apresentado Boas de produça, né? É, são boas de produção A gente é ruim, assim, a gente é ruim de se apresentar, de vender o que a gente tá fazendo Eles não conseguem, ó, me dá dinheiro pra fazer isso aqui, nossa, eu não consigo fazer isso Agora tá começando, a gente tava conversando com um amigo nosso que trabalha na prefeitura E realmente eles querem fazer umas coisas mais voltadas pros indies mesmo Porque esses editais geralmente você tem que ter CNPJ, sabe? Você tem que ter uma empresa Fazer um negócio muito formal que não combina com os indies, assim É, a gente não tem muito... não tem muito como descrever um edital e montar É, e aí eu tava falando que talvez agora comece a ter umas coisas um pouco menores Porque realmente grupos pequenos, independentes, isoladores de jogos, no Brasil não precisam de muito dinheiro pra fazer um jogo É um valorzinho que dá pra um trailer de cinema ou pra um primeiro... uns primeiros 15 minutos de um filme já cobre o jogo inteiro, assim Mas esses editais existem, então? É um negócio que não existe, né? Existem, e tem muitos jogos brasileiros que eu sei esconditar, assim, pelo que eu sei Mas a gente não é muito, a gente não acompanha muito É, a gente tá super à parte disso, realmente Entendi Cara, outra coisa que também é parecida, também no meio da música, do cinema, hoje em dia Que dá certo, não sei se aqui no Brasil dá certo com os games São aqueles financiamentos coletivos, né? Aquele crowdfunding e tal Vocês já fizeram? A gente pensa em fazer isso algum dia, mas a gente nunca fez, não A gente participou de um, né? Teve o Gnut, que é de dois amigos nossos, o Paulo e a Cris Ah, sim, a gente meio que participou, né? Tipo, no sentido de que eles fizeram o Kickstarter e a gente ia ser, tipo, contratado pra poder fazer a programação do jogo deles, né? Sim Mas da gente realmente fazer um do nosso projeto, era uma ideia muito atraente uns anos atrás Realmente um negócio que, nossa, isso aqui vai ser a resposta pro nosso problema, sabe? Mas hoje em dia... Mas na verdade não foi tanto assim, né? É, hoje em dia eu não considero muito mais Porque é muita pressão, né? Você prometer um negócio e aí as pessoas vão ficar esperando E elas vão colocar uma puta expectativa em cima daquilo E cada um vai imaginar uma coisa, você vai entregar e não vai agradar todo mundo Sei lá... Você vai querer fazer outro ano, as pessoas não vão mais botar na sua conta? É, acaba sendo uma puta decepção, assim, no final das contas Pelo menos nos projetos que eu baquiei, nenhum foi legal como eu achei que ia ser Todos eu fiquei, tipo, ah, que bom que eu ajudei, mas não é tudo que eu tava esperando, sabe? É, imagina que, tipo, quando você tá fazendo um jogo ou alguma coisa assim, você tem um incentivo financeiro de terminar esse jogo e vender ele pra dar certo, né? Agora, quando você faz um kickstart, esse incentivo não existe mais, você já ganhou o dinheiro vitalitariamente Então, assim, lógico, você pode ganhar muito mais depois e tal Então, eu acho que as pessoas acabam meio que dando uma relaxada, assim É, já ganhei o dinheiro mesmo? Agora eu posso fazer qualquer coisa, eu não sei É, não todos, é lógico, tem vários que são... Eu já vi alguns que são bons, assim É Mas, é... Mas, no geral, assim, eu acho um modelo meio perigoso, assim Acho que vai demorar um pouquinho pra galera acertar ainda É, que louco, porque eu observo, por exemplo, no meio da música, ele vai, ele parece que tá pegando, parece que já pegou, assim É, do crowdfunding mesmo? É, do crowdfunding mesmo Pra música, né? Às vezes, pra música, só precisa fazer mais sentido também, né? Pra gravar um CD, coisa É, 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 bem isso Que os fãs ajudam e tal, mas o valor de um game, por exemplo, quanto vocês acabam gastando na produção de um game? A gente não, como a gente faz em casa, assim, a gente gasta nossa conta de luz, de água e aluguel, essas coisas, assim É, é questão de tempo, a gente, é isso que a gente gasta, a gente não tem nenhum... Que louco, não tem quase nenhum gasto É, tem programas e tal, uma coisa assim que a gente compra e tal, mas isso aí, tipo, é meio que nosso, vamos dizer assim, sabe? É, não é como se fosse... se a gente não fosse comprar, entendeu? Então, é, tem esse tipo de... Ah, morreu Caramba, ele morreu! E tem esse tipo de gasto e tudo mais, mas não tem uma coisa especial, então depende de jogo pra jogo, assim Alguns jogos a gente contrata também alguém pra poder ajudar a gente com o jogo, uma coisa assim É, os nossos jogos mesmo, os que saem do nosso... os que são originais nossos, vai do dinheiro que a gente tiver ali pra gastar, né? É E aí os amigos que querem ajudar, ajudam na broderagem, assim Na broderagem mesmo, é E aí os projetos que a gente pega pra fazer pra outras empresas, geralmente já vem com um orçamento, né? Ó, a gente tem tantos mil reais Vocês fazem de jogo pra gente pra gente falar, faz Aí chamam os amigos e dividem ali, mais ou menos Mas depende de projeto pra projeto O Odalos, quando fez... o Odalos da JoyMasher fez crowdfunding, né? No Indiegogo, eles pediram tipo, 5 mil dólares, foi um negócio muito baixinho, assim Que era só pra terminar ali, pagar o músico É, né? É baixo mesmo? Nossa, que louco Não era pra cobrir o jogo inteiro, mas era um negócio que eles precisavam ali, pagar o músico, pagar alguma coisa assim Então foi só pra dar aquela ajudinha, sabe? E em média, quanto tempo vocês levam pra finalizar um game desse? Depende muito do jogo, né? Mas é... alguns exemplos é tipo... o... o Toyfall demorou um ano, né? Um ano? Um ano, né? Ah, quase... Foi quase um ano, na real Seis, sete meses... oito meses, vai Eu acho que se contar todo o desenvolvimento, desde a primeira versão, dá um ano E quais são essas etapas, velho? Hum... como assim... o dormir todo... Esse processo de criação, essa primeira etapa que você tá falando... Normalmente começa com algum protótipo rápido, algum conceito, alguma coisa, né? É E... depois... a gente começa a trabalhar no jogo de verdade, é isso mesmo Tipo... a... Começa a pegar esse protótipo e se vai num jogo de verdade E fazer a poli fase por fase E fica uma re... É que é importante você conseguir jogar o jogo quanto antes, sabe? Tem gente que faz um documento de game design enorme, várias páginas, várias páginas Só que realmente ainda não pôs na prática Não sei que a pessoa tenha muita experiência e ela saiba o que vai acontecer Ou pra jogos muito grandes, você precisa de um planejamento gigante, né? É... mas no nosso caso, como a gente é mó noob, assim... A gente precisa jogar o quanto antes pra ver se tá divertido ou não Então não adianta planejar muito na teoria antes, sabe? Pode criar jogabilidade, tem muito a ver, né? É... já faz um protótipo com quadrados, assim... Só pra ver se tá legal, sabe? Aí depois pensa na arte, na música... Tem muita gente fazendo game no Brasil, independentes assim, no estilo de vocês? Tem bastante, viu? A gente não sabia que tinha tanto Mas começou a poupar o estúdio independente, assim, de uns 3, 4 anos pra cá E são muito bons Na verdade, quando a gente fez o primeiro Spin, que é um encontro que a gente organiza todo mês De desenvolvedores independentes O primeiro Spin a gente já viu uns jogos, assim, que estavam sendo feitos Que a gente nem fazia ideia, porque o pessoal não se mostra muito na internet A internet, né? A internet, que é o lugar onde a gente... Olha, mágica, não sempre acontece Não sempre acontece, as pessoas não estão lá O universo, aquele universo Pois é Cara, e que tipo de software vocês usam, cara? Quais são os softwares de desenvolvimento de games, né? É... a gente usa muito Photoshop, Mangá Studio, né? Pra desenhar, normalmente, da parte de arte Eu tenho usado muito Mangá Studio pra ilustração, assim, muito bom É uma alternativa muito boa pro Photoshop, né? É bem mais barato, né? Bem mais barato que o Photoshop Nossa senhora Não, mas o Photoshop agora é 20 dólares por mês É, mas o Mangá Studio é, tipo, 80 por... pra sempre É Olha as dicas Vai colocando no caderninho É, nota aí, 80 dólares E ele pra desenho mesmo, eu acho ele bem superior pro Photoshop Ele é bem melhor E aí, pra animar em pixel art tem o Graphics Gale Que é baratíssimo, tipo É, acho que foi 15 dólares, 30 dólares E é muito, muito bom, assim, de alento E tem o... aí fora da parte de animação e tudo mais Tem a parte de programação, né? Que a gente tá usando agora uma engine Que se chama Otter Que é SFML É uma engine de programação boa E... mas tem várias outras também A gente já usou Game Maker também Que é bem mais tranquilo, assim, de usar, bem acessível Já usou Flash Punk Flash Punk O pessoal geralmente usa Unity No Brasil, o pessoal usa muita Unity É Mesmo pra coisinhas super simples É Eles gostam de Unity, mas a gente não... Eu, normalmente, a gente evita usar Unity, assim Porque como a gente é bem mais pra 2D A Unity tem um suporte bom Mas só a gente prefere ficar mais, assim, um engine especializado Pra que crer Eu não tô de digitar aqui nessa coisa, né? Vocês estão olhando seus lindos troféus, parabéns! É um tema que você aperta menos aí, vê se sai Menos Sai daqui Bom, gente, vamos fazer um rápido intervalo Eu já volto com o Santo e com a Amora Pra falar mais sobre o Tower Fall Fica aí Estamos de volta com o Combo Fala Mais Joga Eu, Santo e Amora Eles são desenvolvedores de games e também ilustradores A gente falou bastante sobre a carreira de vocês Antes de falar sobre o Tower Fall, cara A gente no bloco passado, a gente tava falando sobre quantas pessoas estão se envolvendo com essa carreira A maratona de desenvolvimento de games é uma oportunidade boa, né? Pra quem tá começando, cara Sim, sim, excelente Game jams são tipo umas maratonas Game jams, né? São maratonas tipo de 48 horas Onde você... Explica direito como é que é isso É É um bom desenvolvedor que se junta no fim de semana ou alguma coisa assim Geralmente fim de semana Geralmente fim de semana Geralmente fim de semana, né? Sim Durante 48 horas Às vezes até dormindo no lugar, até Às vezes não dormindo, algumas pessoas, embora eu não recomendo Não comendo Várias pessoas devem nem dormir É, eu não recomendo nem um pouco, faz mal pra caramba E se junta no lugar e faz um jogo em 48 horas É lógico que não vai sair nenhuma obra-prima Mas a ideia não é essa A ideia é fazer uma... Conseguir terminar um jogo nesse tempo E experimentar e tentar fazer alguma coisa legal Caramba, deixa eu terminar um jogo em 48 horas Tem que ser um baita novo desafio, né? É, geralmente acabam saindo uns jogos que Pelo menos o pessoal lá de fora acaba fazendo um protótipo só pra... Pra ter uma desculpa, assim, de fazer um protótipo novo E depois transforma no jogo de verdade Towerfall nasceu de uma jam Super Hexagon É, vários, vários jogos saindo de jam Planet Punch Tem vários que saíram de jam Canapult também Pô, que legal, cara E quantas por ano assim rolam, mais ou menos? Muitas Tem bastante Se for contar assim no mundo inteiro É, muitas Você deve falar no... Ah, não, mas aqui no Brasil, por exemplo Ah, no Brasil assim, é... Você tem... O principal tem a Global Game Jam Que é uma turana Que em Curitiba é gigantesca Tem uma sede de Curitiba maravilhosa Se você puder ir pra Curitiba vá Se você conseguir ir pra Curitiba Não, é sério, é incrível assim É uma sede animal lá E... Tem... Tem no Brasil inteiro, né? Tem... 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 Aqui em São Paulo É... Mas são sede menores Curitiba é E... E essa é a maior jam do mundo, assim É uma jam sincronizada no mundo inteiro Onde todo mundo faz um jogo E... É incrível Ela é bem mais voltada pra estudante também É Tanto que ela acontece na faculdade geralmente Oh, meu Deus Amor, sou eu esse Pô Calma, vai com calma Ela tentou pegar essa galera E vocês... E vocês participam direto, né? Desses games games Sim Mesmo desenvolvendo Tá cansando um pouco pra falar a verdade Antes a gente participava meio que Tentando fazer o melhor jogo que a gente conseguisse Assim, pra poder sair com alguma coisa legal Agora a gente já tá fazendo umas coisas mais experimentais Meio que pra ver qual é, assim, sabe? Tipo, ah, vamos tentar chutar umas coisas Nada a ver, assim Pô, mas esse deve ser um grande lance, né? É, é porque assim Quando você tá começando, né? Você... Você quer fazer um jogo em 40 horas Meio que pra você ter algum jogo Você não tem jogo nenhum, né? Sim Você quer ter portfólio Você quer ganhar um portfólio, alguma coisa assim Então é uma oportunidade muito boa, assim, pra isso E... E... Deve ser uma troca de experiências louca também Sim, é incrível Agora... Depois, quando você já tem mais alguns jogos Aí isso muda um pouco, eu acho Aí você começa a querer... Experimentar coisas novas mesmo E tentar fazer alguma... É só usar mais como desculpa, assim, pra fazer um negócio mais maluco É... Até como desculpa encontrar as pessoas, né? Uhum Foda o carro Gente, vamos começar a falar do... Do... do Towerfall, então Tá É... Ele... quando ele foi lançado, cara? Saiu pro Uia... em junho Mas a... o Matt quis continuar trabalhando o jogo e... A gente continuou trabalhando e jogando com ele E agora o Towerfall... Assim, a gente teve até que mudar o nome do jogo de tão diferente que ele ficou dessa versão Tanto que agora chama Towerfall Ascension Originalmente ia ser uma expansão isso daí Ia ser só um update pro Towerfall, mas ficou tão maior, tão melhor Que a gente ficou melhor dar outro nome, assim É... Mas ele foi lançado pra... Pra Steam e pra Playstation 4 Simultaneamente E aí daqui a três meses, eu acho, eles vão lançar pro Uia Mas vai ser como um update gratuito, assim, pra quem já tinha, né? Muito legal E pra PS4 é aplicativo, né? É Como é que é o lançamento pro PS4? Como é que é a produção disso? Como é que se chega? A Sony tá abrindo bem mais as portas pra desenvolvimento independente, né? Eu não sei porque, assim, que eles se tocaram que é uma coisa legal de se fazer Muito mais do que a Nintendo ou o que a Microsoft Mas... Que bom, né? É Eles estão bem mais acessíveis, assim, no sentido Até agora a gente tá indo pra GDC, né? E a gente vai pegar o desenvolvimento, o quinto desenvolvimento do PS4 pra trazer pra JoyMesher Porque eles estão já fazendo... Será que podia falar isso? Acho que podia, né? Podia, podia, podia Até saiu uma matéria na hora Ah, outra Ok, vamos que é pra NDA É Podemos, podemos falar É a televisão, é isso aí Mas a Sony tá mais aberta, assim No caso da Towerfall, acho que eles se aproximaram mesmo do match Olha que legal É, em algum evento, porque realmente a Towerfall tava fazendo muito barulho já, então... Você tem a DC, tem a PAX, tem vários eventos lá onde você consegue conversar com esses caras Ah, é bem mais fácil pra quem não é brasileiro, claro Ah é, pra quem não é brasileiro é bem fácil Quem pode ir nesses eventos todas Ou que pode ir nessas coisas, né? Porque você tem muito mais acesso, né? É E na teoria você consegue fazer essas coisas online e tal, na prática é um pouco mais difícil, né? Você tem que realmente estar lá e mostrar pras pessoas certas na hora certa, assim, e aí pra quem tá aqui realmente fica bem mais difícil E aí tinha a mesma coisa também Existe o Greenlight que ajuda e tal Mas ele não é... não é aquilo tudo, tipo... É difícil você conseguir passar pelo Greenlight Se você também já não tem algum contato O lance é ter contato mesmo, assim Pode crer E o Towerfall, ele não saiu exatamente pelo selo Miniboss, né? Não, não O Miniboss tá... Vocês trabalharam na equipe que produziu, né? Ele tem o selo Miniboss lá dentro dos caras Ah, ele tem também? Tem tipo assim, arte, buy, aí tem Miniboss, entendeu? Porque realmente a nossa parte foi só gráfica Claro que a gente acabou dando ideia de gameplay Acabamos dando os pitacos em outros departamentos E era exatamente isso que eu ia perguntar Ah não, acho que deu pitaco pra caramba Deu pitaco pra caramba, né? Acabou ficando uma coisa... Meio que de todo mundo O Pedro até deu uma programadinha Quando ele ia colocar arte, ele mesmo colocava dentro do jogo Ele mesmo... Pô, legal, então jogabilidade também, então... Acabou ficando meio que um pouquinho de todo mundo Mas claro, assim, a direção toda é do Matt Toda palavra final era sempre dele E o que a gente tem realmente total controle foi a arte É que foi muito legal, porque a gente tinha muita... O Matt sempre confiou muito na gente Então a gente chegava com uma ideia Ah, vamos fazer esse arqueiro meio assim, vamos fazer... Sei lá, qualquer maluquice ali Ele sempre topava, né? Ah, coloca aí, põe aí Ele sabia dirigir o jogo muito bem Ele sabia o que ele queria no jogo Mas ao mesmo tempo ele deixou a gente muito livre Então foi uma delícia trabalhar assim Pô, legal, cara, você tá falando aí do Matt O Matt é o... O criador do Typhoon É o Big Boss, né? Criador Mas fala aí da equipe, quem é a equipe? A equipe foi o... O Matt Thorsten Que é o cara que teve a ideia E montou o jogo E... Programou Dirigiu tudo É o cara que fez o jogo Sim Tem... Tem a gente que fez a arte E... É, arte E toda a parte do marketing Tudo, questão de personagem também E... Teve o... O Alec, que é o cara que fez a música Se quiser falar do background de cada um também O Matt já fazia muitos jogos assim, muito tempo Ele fez uma série que chama Give Up Robot Que é muito famosinho Ele fez o... Acho que é Ogham, né? Que o pessoal fala que o Screamity Boy foi baseado Mas não foi, não sei de onde tinha raiz É, então Ele fez... O Planet Punch com o Alec Aí o Alec que fez a música do Towerfall Ele já era muito famoso pelo Aquaria Que é um jogo indie Que saiu faz uns anos É, ele fez o Aquaria E a gente não deu a Kill E aí o pessoal do som é o Power of Audio Que são dois carinhas canadenses muito bons Fantástico, os caras são muito bons Que é a parte de som, né? Não música Mas assim... Sound effect mesmo Os caras fizeram... Eles estão fazendo de vários jogos Inclusive aquele Crypt of the Necrodancer Eles estão pegando vários jogos Isso é uma baita experiência Sim Isso é incrível Ainda sobre o jogo É... Parece que dá pra jogar até com quatro pessoas, né? É E... O legal mesmo é jogar... O legal mesmo é com quatro, assim Tipo, porque... Você tem o Versus, né? Onde o Totten se matando ali E dá pra jogar em time também Embora eu prefiro o Deathmatch E... E também tem o modo agora que é o Quest Que você consegue jogar com dois jogadores sozinho Onde você luta contra Waves e inimigos e tudo mais E... É, tem modos pra caso você não tenha amigos, né? Dá pra você jogar... Maravilhosos! É... 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 E a segunda coisa É que é muito mais legal você jogar com a cara do lado Você pode dar um soco Então, é... O médico outro dia, né? Por que que você escolheu não pôr online? Porra, todo mundo quer online, né? E aí ele falou... Meu... É... É... Porque... É... Deve acabar saindo umas treta real, né? Você perde amigos pra casa! Uma delícia! Igual... Mas ele veio muita porrada da Mona, né? Porque ele foi baseado mesmo no primeiro Smash Bros No GoldenEye, né? Que tinha muito prêmio que ele era Tipo, ele é baseado nessa época que a gente jogava no sofá com os amigos Não tinha, tipo... Então... Ele manteve isso E eu achei uma escolha muito corajosa, assim Eu também achei Eu não sei se eu conseguiria ser tão... Teimosa nessa... É... Nessa decisão igual ele tá sendo Porque realmente faz muito sentido, assim Pô, que legal, gente Parece que quando vocês estavam nesse projeto Ainda tinham seis projetos com vocês É isso mesmo? Vocês estavam trabalhando em mais seis projetos? A gente tá sempre com um monte de coisa ao mesmo tempo Sempre um frila que sobrou Que não acabou ainda Parcerias E sempre muita coisa ao mesmo tempo, assim A gente tem muito projeto nosso também Que a gente tá sempre fazendo, então... É, então no momento agora A gente tá trabalhando ainda no Alder Samuel Que é um joguinho que a gente lançou Puta, ótimo! Fale... Fale desses projetos Pô, a gente lançou dois anos atrás Ele saiu pra... Ah, já saiu dois anos atrás É, a gente lançou assim Pela gente mesmo Ah, gente, baixa aqui, ó E pôs no Desura Que é tipo um Steam de pobre É... Steam de gente que não é famosa É... É Steam mais acessível Vamos falar assim Tá... Isso, lindo Ele é muito mais... Amigo com índios É... É bem mais... Pra ajudar os índios pequenos É... Essa é a ideia do Desura também Só que eles pararam de responder a gente Nunca mais falaram nada Aí depois a gente descobriu Que ficou uma bancada a nota ali Que a gente não mandou mais e-mail Não, a gente descobriu que na verdade O cara que tava falando com a gente Trocou de departamento Foi só isso Não, não Mas o que a gente pensou na época? A gente pensou que era por causa do Greenlight, né? Que eles estavam criando Que é esse sistema que tá agora É... Que você manda e tem que pedir voto pra meio mundo assim Puta, entendi E a gente pôs o Alder no Greenlight E aí não passava, não passava Aí... Essa história foi resolvida no formulário Os caras voltaram a falar com a gente Ah, beleza, passou, pode pôr E logo em seguida foi aprovado no Greenlight também Ficou tipo, ok Então a gente vai ganhar o dobro A gente vai vender o dobro, provavelmente, né? Não, não Não, não E aí essa história do Alder no Steam Agora a gente tá terminando essa versão pra isso Porque a versão antiga do Alder é muito pulgada É muito... É só pra Windows É... A gente achou melhor refazer ele mais bonitinho, sabe? Gente, pô... Coisas por vir aí Legal O Combo fala mais Jogas tá acabando, infelizmente É... Mas tem algum site que a gente pode conhecer o trabalho do Miniboss e vocês? Sim É... www.studiominiboss.com Estúdio conhece e mudo Estúdio conhece e mudo Tá na tela aí A gente coloca na tela, tá fácil Estúdio Miniboss Tá na tela Tá na tela A gente não atualiza muito assim É... É mais fácil seguir a gente no Twitter, no Facebook Essas coisas que a gente fica todo dia postando o que a gente tá fazendo Ah, ótimo, tu fala no Twitter, gente É... O meu é arroba... Fente11 Fente11 E o meu é amora__b Maravilha É isso aí, gente Brigadão pela presença de vocês O Como Fala Mais Joga de hoje fica por aqui Um beijo Tchau 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 Tchau